Um latrocínio, roubo seguido de morte aconteceu na Zona Sul. A vítima trabalhava com jardinagem e morava numa propriedade rural localizada nas proximidades do conjunto Jamile de Cash, que fica na Zona Sul de Londrina. José Carlos Manuel dos Santos, 42 anos, foi alvejado por um disparo no abdome. Segundo informações do nosso Rafa, o jardineiro teria ouvido um barulho e quando notou que se tratava de um bandido, ele não pensou duas vezes. Voltou para casa, pegou sua espingarda e foi atrás do suposto assaltante. Foi aí que ele acabou levando a pior. Quando o socorro chegou, já não havia mais nada a se fazer. O tiro foi fatal. Inclusive, o perito esteve no local, Dr. Fábio. A polícia realizou patrulhamento pela região na esperança de encontrar os assaltantes, mas não obteve êxito até o momento. Mas a polícia continua com as investigações. Que tragédia, hein?